Olá, o meu nome é Hugo Soares, consultor imobiliário da equipa Chave na Mão da Rede Remax. Hoje estou aqui no Belas Clube de Campo, um excelente condomínio recheado de facilidades, tais como campos de golfe, piscinas, restaurantes, cafés, mercerias, escolas, entre outros. Um excelente condomínio onde todas as famílias podem usufruir de grande qualidade de vida. Venha conhecer este excelente apartamento T3. Mão da Rede Remax Mão da Rede Remax Se tenha gostado deste excelente apartamento, entre em contato comigo e venha conhecer a sua nova casa. Obrigado.